Lá com a minha querida Rosana, pode colocar a Rosana aqui por favor pra mim? Porque é o seguinte, Rosana minha querida, ao que tudo indica, né? Três Lagoas exportou aproximadamente 1 bilhão e 300 milhões, é isso mesmo? Isso, bom dia, Rude, bom dia, nossos telespectadores da TVC. Três Lagoas continua na liderança das exportações em Mato Grosso do Sul no mês de setembro e no ano também. Somente nesse ano a exportação de Três Lagoas ficou em 1,3 bilhão de dólares, Rude. Isso representa 35,2% dos produtos vendidos por Mato Grosso do Sul nesse ano. Claro, quem sabe que a celulose é o que puxou, aí foi o carro-chefe deste desempenho tão positivo, mas também os grãos, os grãos como a soja e também as carnes, elas estão aí puxando e mantendo a nossa balança aí de forma positiva. No ano, as exportações de Mato Grosso do Sul, elas tiveram aumento de 16% e elas são uns 5,4 bilhões de dólares. Estamos falando em dólar, né, Rude, que sabe que exportação é dólar, é dinheiro aí. Enfim, esses dados são aí da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento e foram publicados hoje. A China continua sendo, Rude, o nosso maior comprador, tanto de celulose, de soja, quanto de carne. A carne a gente sabe que está suspenso aí há alguns dias, mas está lentamente retornando. Mas a celulose é isso aí, né? A celulose a gente sabe que é o carro-chefe dessas exportações e deve continuar isso bem forte nos próximos meses aí até o final do ano, fechando novamente a celulose como destaque da nossa balança. Olha, como você disse, né, dólares, ou seja, se transformar isso em reais, aí a conta é ainda muito mais exorbitante, né, Rosana? Com certeza, porque, na verdade, se você for ver, o dólar hoje está R$ 5,50, praticamente, R$ 52. Eu falei agora há poucas cotações aqui na rádio e o dólar não para de subir, né? Então, é praticamente mais do que o dobro, né? Se são R$ 5,4 bilhões aí, se você fazer isso aí vezes R$ 5,50, vai vendo. É um número bem expressivo, né, Rudy? Dinheiro aí que a gente não sabe nem quanto que representa. Olha, eu só torço para que esse dinheiro todo traga benefício também para a população, né? Consiga aumentar o nosso PIB, aumentar a nossa qualidade de vida e reduzir aí a inflação e os preços dos produtos no final, né? Tomara que de algum jeito tenha esse reflexo. A exportação é meio antagônica com relação à inflação, né, Rudy? Porque você exporta mais e não fica muito produto aqui interno para a gente. Isso aí também acaba causando um aumento nos preços.